Hoje, a consultora doméstica Maria Eugênia Cerqueira separou algumas dicas de limpeza para materiais em couro, sofás de fazenda, armários de madeira, fômica. Gostou? Então vem comigo aprender. Seja bem-vinda! Elegantérrima, como sempre! Nós duas! Ah, que bom! Tudo bem? Tudo ótimo! Então vamos lá, gente. Gente, em primeiro lugar nós vamos escolher um dia bonito, um dia quente. Que não seja chovendo, né? Isso, porque a umidade não vai nos ajudar em nada. Tá, tá? Então nós temos aqui duas situações, um sofá de couro e um sofá de fazenda. Primeira, providência. A gente vai retirar, se houver almofadas soltas, tá? Óbvio que a gente não pode trazer o sofá para cá, eu só trouxe a almofada. É, não ia dar. Não ia dar. Bom, e primeira, tirando tudo, deixando as almofadas separadas, o que eu vou fazer? Aspirar. Primeiro vou aspirar. Uma providência, vou aspirar as duas bonitinhas, só não vou aspirar aqui porque já estão limpinhas e eu não quero fazer barulho. E, ai, vamos começar por esse aqui, sofá de fazenda. Às vezes tem mancha. Se tiver mancha, gente, nada de limpar só a mancha. Nós vamos limpar o sofá todo. Inteiro, tá? Porque se a gente esfregar só a mancha, vai ficar mais manchado ainda, tá? Qual é a dica? Detergente de pia. Se você não tiver sabão líquido, tá? Tá. Eu vou jogar, de preferência, numa água morna. Tá? É bom ser o neutro? Ah, eu... E neutro, você lembrou bem, muito bem lembrado. E transparente, assim, sem cor, né? Porque senão a gente corre o risco. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer espuma. O que me interessa não é a água. É a espuma. É a espuma. Bom, aí eu vou pegar uma esponjinha que deveria estar aqui, caiu no chão. Então deixa eu pegar. Ah, Bruno, já sobrou a gente aqui. Já tinha visto, hein? Eu vou retirar a espuma, tá? Vou fazendo espuma e é com essa espuma que eu vou lavar o meu sofá. Porque daí não encharca. Não encharca. O meu cuidado, ó, é não encharcar, tá? Vamos fazendo mais espuma. Aí você vai pegar um balde grande ou um balde pequenininho de acordo com o tamanho do seu sofá, tá? E aqui... Hum, gostei. Eu vou todinho, tá, gente? Nada de encharcar a fazenda. Super dica! Ó, viu? Só, Rogerinha, super dica. Sobrou. Sabe aquele rodinho de pia? Eu passo, tá? Porque o rodinho vai tirar a espuma, vai tirar o excesso de água também, tá? E aí, o que eu faço? Olha, vocês estão vendo que eu estou passando nela toda, tá? Não se limitem às manchas. Às manchas. Aí eu vou pegar um outro pano, tá? Peguei aqui até aqueles paninhos resistentes, que são ótimos. E água pura, como se eu estivesse enxaguando no meu sofá, porque eu estou tirando o meu sabão, tá? Vai, dependendo da sujeira, você vai molhando, vai substituindo. Vai molhando, vai substituindo. Tá. Colocar para secar na sombra, nada de sol. Precisa lembrar que sol não é amigo de peças dentro de casa, tá? Até pelas bactérias também, que adoram lugar quentinho. Exatamente. Agora vamos tirar esse aqui. E vamos a... Sofá de couro. Sofá de couro. O sofá de couro tem umas dicas boas, muito boas. Aquele... Um paninho também resistente, tá? Eu vou molhar ele. Só na água. Eu vou torcer ele bem, bem. Bem. E aqui, bem mesmo, tá? Eu vou tirar toda... O que eu quero? Eu quero revitalizar esse couro e umidificá-lo, pra ele ficar bonito e brilhante. E limpo, claro, né? Eu já passei o aspirador. E eu tenho duas hipóteses aqui. Vaselina líquida. Legal. Que também dá pra usar nas roupas de couro, né? Nas roupas... Lembra? Lembro. Boa aluna, hein? É, viu? Tô aprendendo, hein, gente? Agora. Ou... Ah, mas eu não tenho vaselina líquida. É muito mais fácil a gente ter... Amaciante. Amaciante. Aí você escolhe um cheirinho. Mas, pelo amor de Deus, são uma gotinha de amaciante. Pouquinho. Bem pouquinho. Pra não melar, né? Não melar. E depois, se você puser muito, vai grudar a poeira toda. Verdade. Então eu vou lubrificar o meu couro. Fica lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Isso fica mesmo. Já dá aquele brilhão na hora. Já. E um cheirinho delicioso. Muito bom. Bom, olha aqui. Legal. Tá? Limpa. Limpa mesmo. Capricha nessas costurinhas, tá? Porque a costurinha é que segura... A sujeira, né? A sujeira, tá? O forro. Aí, pego um outro pano seco. Não deixo o couro secar sozinho, tá, gente? Que pode manchar também, né? E você vê que se eu ainda quiser dar um último toque, for preciosista, eu pego uma flanela. Pra dar um lustre. Pra dar... Aí você espera um pouco. Vai fazer outras coisas? Espera ele dar a última secada e passa a tua flanela. E passa a flanelinha. Gente, ter o sofá, primeiro, vai ganhar outra vida. Segundo, vai durar muito mais. Legal. E vai ficar cheiroso. Vai ficar muito mais bonito. E cheiroso. Gostei. Boa dica. Agora? Agora. Vamos para os armários. Ai, boa. Em casa nós temos duas hipóteses. Deixa eu tirar isso daqui. O que você não vai usar que eu posso guardar pra você? Esse aqui vai? Água. Pode tirar, por favor. Essa com detergente. Vamos imaginar que essas duas gavetas são meus dois armários. Tá. Tá? Primeiro lugar, eu vou tirar tudo do armário. Claro, esvazio o meu armário. Né? Olha aqui, tá cheio de pó. Ah, mas eu só vou passar um pano. Não. Se você tiver, ou você passa aspirador ou aquelas coisinhas eletrostáticas, sabe? Aquele espanadorzinho eletrostático que gruda a poeira. Tá. Tá? Não passa só pano não que não vai ficar perfeito, né? E aqui a gente quer as coisas perfeitas. Bom, duas hipóteses. É... Fórmica. A fórmica fica perfeita com álcool. Tá? Nós estamos com o álcool aqui. Vamos pegar aquele nosso paninho. No caso do armário, gente, quanto menos água eu usar... Melhor. Maior a possibilidade de eu não ter mofo. Hum... Verdade. Melhor. Verdade. Tá? Boa. Então, eu vou pegar um pano. Fórmica. Álcool. Minha fórmica imita madeira. Álcool. Álcool, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Minha fórmica colorida, fórmica branca. Olha aqui. E tava com cara de limpinha já. E tava com cara de limpinha. Tá? E o que que acontece? Você vai deixar ele secar. Tá. Porque mesmo o álcool ele tem, é um álcool hidratado. Você não é um álcool puro. O álcool contém uma quantidade de água. Você deixa ele secar e teu armário vai ficar perfeito. Boa. No caso de madeira. Aí você não vai colocar álcool porque se... Por exemplo, nesse caso aqui. Essa madeira, ela tem um invernizamento. Aham. Tá? Então, eu vou pegar um pano. Cadê o coisinho? Tá aqui. Gente, passei aspirador, peguei meu paninho, óleo de móveis ou lustramóveis, tanto faz. Algumas gotinhas, da mesma forma que eu não encharquei ali de amaciante, tá? Eu vou colocar um pouquinho só, tá? Porque acontece a mesma coisa, pode grudar. Exato. Esse cabelado. Mas meu móvel tá todo riscado. Bom, aí o que eu vou fazer? Não vou colocar minhas roupas aqui, não, hein? Vou esperar secar. Deixa, vai fazer outra coisa. Pega um pano ou uma flanela, tá? E aí você... O que eu tô fazendo aqui? Tô dando lustro? Sim, mas o que eu estou fazendo efetivamente, eu tô tirando o excesso de óleo que porventura tenha ficado, tá? Pra não grudar na minha roupa. E notem, eu não usei água em lugar nenhum, porque eu não quero mofo dentro de casa. Legal. Tá? Tá muito estragado? Tá arriscado o teu armário do lado de fora? Pega uma cera. Pode ser até a melhor, claro, a ideal, inatingível, é a cera de carnaúba, né? Pra madeira. Mas se a gente não tiver, tá? Pega uma cera de sapato transparente. Legal. Tá? Tá. Lembre-se, não põe... Ah, mas meu armário é marrom, vou tacar cera marrom que ele vai ficar lindo. É, mas as tuas roupas também. É, vai manchar tudo, né? Né? Então pega uma cerazinha, né? Vamos passar aqui desse lado. Aqui, o cuidado pra secar vai ser maior do que aquele que eu usei com o lustra móvel, porque ela tem mais viscosidade, é mais espessa, tá? Mas vai ficar linda. Aí, tchim, 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 Tô esperando secar. Esperando secar. Passo uma escova, se não tiver, uma flanela, tá? Nós estamos passando aqui em cima, não vai ficar tão maravilhoso. Porque tem que esperar mais um pouquinho pra secar. Mas vocês vão ver. Ela vai ficar com brilho fantástico. Que legal. E nada de mofo. Nada de roupa suja, de cera colorida. E com o álcool, a perfeição. Adorei. Depois as pessoas ainda falam que não dá trabalho arrumar a casa e cuidar da casa. Como dá, não é? Dá muito trabalho. Ainda mais pra gente manter a nossa casa, pra gente preservar os nossos móveis, não é? Exatamente. E essas coisas todas custam caríssimo. Se você for repondo, é uma impossibilidade. Exatamente. Também não vale a pena você ficar cercada de coisas mal cuidadas, eu acho. E quanto mais você cuida, mais você quer cuidar. E mais fácil fica. Exato. E mais tem. Gente, demais isso, hein? Adorei. Então, finjam que isso é armário. Ótimo. De forma e de madeira. Adorei, minha gente. Gostei. Quer mais? Mais nada. Hoje... Já foi tudo. Hoje já foi tudo. Nossa, fiquei tão aqui vidrada. Não, fiz um detalhezinho. Olha, tirei agora. Vamos imaginar. Madeira, hein, gente? Tá. Armário. Que eu tive um caso num móvel perto de caroncho. Tá. Aí eu vou examinar todos os meus armários, gavetas e tal, pra ver se não tem nos outros. Certo. Mas eu tô correndo risco. Tá? Porque aquilo é mínimo, né? E pode ter caminhado. Bom. Aí o que eu vou fazer? Se eu tive algum caso de... Eu tô falando isso porque é mais difícil da gente achar isso. Mas em lojas que vêm tintas e tal, tem. A... Deixa eu virar aqui pra frente. A terebentina. A terebentina. Tá? Então, pura. Pura. Tá? Eu vou passar... Esvaziei meu armário todo. E vou passar a terebentina em todo o armário. Olha, você vê que a terebentina tem um cheiro forte que você tá sentindo até daí. Não é um cheiro ruim. Não. Mas é forte. É um cheiro de produto químico. Aí você vai ter que deixar seu armário com as portas abertas, sem a sua roupa. Eu sugiro que você deixe pelo menos umas três horas o armário com as portas abertas e vazio. Mas você vai garantir, tá? Que você vai... Não vai ter caroche passando a terebentina. Adorei. Adorei as dicas, minha gente. Você de casa gostou? Então já sabe, né? Aproveita, segue a Mari Eugênia na internet, entra no site, no livro maravilhoso, né? Que fica aqui na cabeceira da gente, ó. Entendeu? Aqui tem tudo, minha gente. Tem tudo quanto é dica, não é? Divirta-se. Divirta-se, minha gente. Amantesdavida.com.br. E se tiver dúvidas, pergunta, né? A gente tá aqui sempre disposta e muito feliz em ajudar. Ah, que bonitinha. Obrigada, viu? Adoro você aqui. Muito bom, não é, minha gente? Toda vez que ela veio, eu fico de olho vidrada ali. Depois eu fazendo na minha casa. É bom a gente cuidar das nossas coisas e é importante a gente cuidar, porque a gente valoriza o nosso dinheiro, não é?